Música Padrões eletroencefalográficos periódicos, a importância do seu reconhecimento e significado Conceito Padrões de EG periódicos, geralmente epileptiformes e ondas ou complexos que ocorrem em sequência em uma taxa normal ou intervalos intermitentes regulares Possui uma classificação, que são os PLEDs, descargas epilépticas periódicas lateralizadas os BIPLEDs, que são PLEDs que ocorrem bilaterais BIPLEDs, descargas epileptiformes generalizadas e as ondas trifásicas Tem também as descargas rítmicas periódicas, o ICTAL induzida por estímulos Elas não são padrões periódicos, mas elas ocorrem juntamente a eles Os PLEDs são os padrões mais comuns e os que mais são usados até hoje Esse termo foi usado pela primeira vez em 1964 para descrever um padrão que consiste em onda e ondas pontas, associadas ou não com ondas lentas ou formas de ondas complexas que ocorrem em intervalos periódicos A prevalência de PLEDs na rotina de laboratórios de EEG varia de 0,1% Eles são indicativos de uma disfunção aguda de um hemisfério cerebral geralmente destrutiva, frequentemente infarto cerebral, tumores cerebrais como gliobastoma multiforme, abscesso cerebral, encefalite viral especialmente o herpes vírus, hematomas e menos frequentemente doenças desmelinizantes anóxia, epilepsia, enxaqueca e síndrome da embolia gordurosa, entre outras Então os PLEDs tendem a ser transitórios e desaparecer espontaneamente dentro de 2 a 3 semanas As descargas tendem a diminuir em amplitude As reduções das taxas de repetição e em seguida as descargas PLEDs crônicos, no entanto, têm sido relatados em pacientes com epilepsia crônica ou lesões antigas, especialmente relacionadas a crises recentes, abstinência ao álcool e distúrbio tóxico metabólico Aqui os PLEDs, que são um traçado difusamente identificado e à esquerda a gente consegue perceber os complexos onda aguda, onda lenta de características periódicas ou pseudo-periódicas Quando os PLEDs são vistos em ambos os hemisférios de modo assíncrono Esse padrão é menos comum do que os PLEDs e é altamente associada com convulsões em doença aguda São tipicamente citadas com lesões estruturais graves, com ou sem distúrbios metabólicos As causas mais comuns de PLEDs são a encefalopatia anóxia e coma Em um estudo com 21 pacientes com PLEDs, a mortalidade foi de 52% Um outro estudo analisando 21 pacientes também demonstraram uma taxa de mortalidade de 61% A verdadeira prevalência e incidência de PLEDs é desconhecida Incidência de 4% a 22% em pacientes na UTI e uma prevalência de 0,1% nos EEG de rotina laboratorial Aqui a gente está olhando para um traçado onde há a presença dos PLEDs Observando então os complexos onda aguda, onda lenta Características periódicas ou pseudo-periódicas em ambos os hemisférios Característica assíncrona E ainda aparecendo os BIPLEDs ali nas setas, bilaterais Próximo Vou falar agora sobre as ondas trifásicas Elas são periódicas e generacionais Esse padrão pode ocorrer em qualquer distúrbio tóxico metabólico ou encefalopatia estrutural As ondas trifásicas aparecem em encefalopatia hepática, insuficiência renal e injúria anóxica Esse termo foi cunhado em referência à morfologia típica, caracterizadas por três fases Elas consistem em ondas agudas, periódicas generalizadas ou ondas deltas pontiagudas como a morfologia trifásica O termo ondas trifásicas é utilizado e implica geralmente num padrão observado em encefalopatias Particularmente hepática ou renal Está diante de um traçado onde dá para perceber as ondas trifásicas Um traçado lentificado com componentes trifásicos, ali onde aparecem as setas Negativo, positivo e negativo SIRS, que são os padrões de EG peculiares Que podem estar presentes como as descargas periódicas Descargas que foram consistentemente induzidas através de estímulos Tais como a auditiva, um esfregue external e a aspiração Ou que é outra atividade do paciente Esse traçado a gente consegue observar que ele é difusamente lentificado Com predomínio de atividade delta polimorfo Após o estímulo, as ondas agudas, ondas lentas, bilaterais Com predomínio à esquerda E as descargas epilépticas continuam As agudas, ondas lentas Com características periódicas ou pseudoperiódicas Traçado a gente observa o fim da atividade epilética E o retorno à atividade de fundo lentificado Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri